Segurança é aqui! Bom dia, Riquete! Turma do Brasil Caminhoneiro! Olha, tem gente que só de olhar para uma ambulância ou entrar em um consultório médico já dá palpitação no coração, a perna começa a ficar meio mole e fica aquela suadeira. Isso já aconteceu com você? Bom, ninguém gosta de admitir, mas o fato é que isso é tão comum que tem até um nome, chama-se hipertensão do jaleco branco. É aquele companheiro que tem a pressão normal, tranquila, até colocar o pé dentro de um consultório e chegar um médico para poder aferir a pressão. Aí ela dispara e dá tudo errado. Bom, mas até mesmo nesses casos é muito importante um acompanhamento médico, uma visita regular para os exames preventivos, porque isso afeta diretamente a segurança de todo mundo que está na estrada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é fundamental a realização de exames médicos preventivos regularmente, especialmente para os caminhoneiros, que enfrentam longas jornadas de trabalho na estrada. falta de atividade física, falta de atividade física, alimentação inadequada e estresse do trabalho podem levar a problemas de saúde graves, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Por isso, é essencial que esses profissionais do volante realizem exames médicos preventivos com regularidade. Qual que é a sua dica para quem está lá na estrada? Então, a dica é a seguinte, a gente entende o grande período que o caminhoneiro passa fora de casa, fora ou próximo a atendimento médico, ou de alguns setores que dificultam esse cuidado com a saúde. Então, assim, uma das dicas seria nos períodos de abastecimento do caminhão, nos períodos de parada para checagem de pneu, checagem de carga, ele se movimentar, certo? Fazer algum tipo de atividade física, para ele sair um pouco do sedentarismo, tá? A gente entende que a rotina deles é pesada, é difícil. Adquirir alguns bons hábitos, como alimentação, para que a gente possa prevenir ou agravamento das doenças cardiovasculares. Agora, tem hora que não tem jeito, tem que fazer uma jornada longa. Tem horas, tem hora que a gente vai andar na faixa de quatro, cinco horas ininterruptas, sem parar. Então, seu Magnoaldo, a orientação é aproveitar a parada, certo? Como o senhor tem as paradas para abastecimento, às vezes para alimentação, hidratação, alongamento de panturrilha, fazer uma caminhada, não uma caminhadinha, assim, muito mais devagar, mas uma caminhada mais acelerada, em volta mesmo do caminhão. Cara, hoje a maior dificuldade nossa, né, estar no trecho, começa pela alimentação, né? Porque pelo horário, né, a carga horária nossa, às vezes, não permite você parar no horário certo para poder almoçar, para jantar, para fazer um lanche. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade é isso, pela alimentação. Teve um dia que eu estava viajando, e por não ter parado para poder almoçar, creio eu que deve ter sido a glicose, alguma coisa que abaixou, e, às vezes, deu uma escurecida, e eu tive que parar de imediato, porque estava ficando feia a coisa. Os cuidados médicos com a saúde não se resumem somente com o médico. Muitas das vezes precisa de um dentista, um psicólogo, um fisioterapeuta, mas a gente sabe que o caminhoneiro está cada dia numa cidade e ele não tem muita previsão. Se ele começa o tratamento, por exemplo, aqui no estado de Goiás, e ele tiver que voltar no mesmo dentista ou no mesmo fisioterapeuta, muitas das vezes não dá. Mas aí o SESC Senat desenvolveu uma forma para resolver isso. E nós estamos com a Joabete, que é do SESC Senat. Como que funciona? Nós temos mais de 160 unidades espalhadas pelo país e o sistema, ele é único. Ele procura por um tratamento, agenda a sua consulta, por exemplo, em Goiás, mas essa ficha dele, esse cadastro dele, pode ser acessado lá em Belém, lá no Rio Grande do Sul, onde outro profissional pode dar continuidade ao tratamento. O uso de drogas para se manter acordado por longas jornadas de trabalho pode ter consequências gravíssimas para a saúde e segurança dos caminhoneiros. É que essas substâncias causam efeitos colaterais, como aumento da frequência cardíaca, agitação, insônia, paranoia, alucinações e até mesmo convulsões. Além disso, a dependência das drogas pode levar a problemas ainda mais sérios, como danos ao fígado, rins e até ao sistema nervoso central ou uma parada cardíaca e respiratória. Doutora, quais são os efeitos reais do uso de drogas no profissional da estrada, no caminhoneiro? Nós temos diversos efeitos. Nós temos desde efeitos psicológicos até efeitos no organismo todo em geral. Esses efeitos podem ser desde alterações na pressão arterial e alterações, por exemplo, na tomada de decisões. Esse tempo de tomada de decisão pode ser alterado. E o que a gente tem principalmente é a questão do aumento da incidência de acidentes por conta do aumento da intempestividade dessa pessoa por conta do uso da droga. Nas operações de saúde ocupacional que nós, auditores fiscais do trabalho, temos realizado com as equipes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, a análise dos dados informa um índice alto de trabalhadores com hipertensão, diabetes, obesidade. E são doenças, questões que preocupam já que elas comprometem a segurança viária. Preocupam também do ponto de vista especialmente humano, porque estão sofrendo. São pessoas que estão sofrendo. Então, sim, é altamente preocupante a saúde do motorista profissional de carga e passageiro no Brasil. É isso aí, turma. Com saúde não se brinca. Principalmente essa história de deixar para amanhã o exame preventivo que precisa ser feito hoje. É por isso que a família tem um papel fundamental para cobrar que o companheiro vá ao médico, ao dentista, ao psicólogo. É a família unida com o caminhoneiro, apoiando e cobrando pela segurança do estradeiro, que é a segurança com a saúde de todos na estrada. E essa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com o garonça. E agora é com você, Henrique, que eu sei que está com a saúde em dia. Pressão 12 por 8. Segurança é aqui. Segurança é aqui.